Olha aqui, prontinho pra você morar, é o edifício Veneza Tropical. Aqui está o seu apartamento de três dormitórios, com uma suíte, com um terraço, com duas vagas de garagem. Se você está procurando apartamento aqui na região do bairro da saúde, acaba de encontrar. Porque aqui próximo você tem shoppings, você tem colégios, você tem o próprio metrô saúde, toda a infraestrutura do bairro. E esse edifício Veneza Tropical fica numa rua tranquila, pra você que está fugindo do aluguel, pra você que a família está crescendo, está saindo dois dormitórios, quer passar por três dormitórios, não quer ficar esperando o apartamento ficar pronto nesse meio tempo. Edifício Veneza Tropical, aqui está o seu três dormitórios prontinho pra você morar. E eles também fizeram um lazer muito legal, piscina adulto infantil, você tem sauna, salão de jogos, você tem salão de festas, além de uma área ali com churrasqueira, pra você se divertir muito com a sua família. Quanto custa? Vou dizer, é pouco, é pouco. Realmente o preço que eles estão fazendo aqui pra região, por três dormitórios com suíte, é pouco. Agora você vai pagar uma pequena entrada e o saldo em até 84 meses. Como você vai fazer? É um financiamento direto pra consultora, sem comprovação de renda. Agora você pode muito bem vir, fechar negócio de final de semana, recebeu as chaves e olha, já está mudando. Aqui direto, de segunda a segunda, das nove às dezenove horas. Então veja só, quando você procura apartamento pra morar numa região como essa, saúde, encontrando um três dormitórios com uma suíte como este do Veneza Tropical, é pra você ir correndo e fechar negócio. O lazer, vou repetir pra você, piscina adulto infantil, salão de festas, salão de jogos, você tem a sauna, você tem a churrasqueira, porque isso é muita diversão pra você e pra sua família. Pequena entrada, recebe a chave, fechando financiamento em até 84 meses direto com a consultora, é uma oportunidade imperdível. Venha direto aqui, rua Catulo da Paixão Cearense, número 256, no bairro da Saúde. O telefone é 3887-4533, 3887-4533, direto, de segunda a segunda, das nove às dezenove horas. Construção e incorporação à consultoria Tropical e vendas da GTV. Super oportunidade aqui, três dormitórios com uma suíte, Veneza Tropical, esperando.